A POUCO MAIS DE UM MESO Há pouco mais de um mês eu venho mostrando a você o rumo que nossa cidade tomou nos últimos quatro anos. Foram tempos de muita superação e também de transformação de literói. Mas isso só começou. A maior transformação urbana da história de literói está aqui e é a Transoceânica. Hoje eu convido você a acompanhar comigo todo o trajeto até Charitas e vocês vão verificar que falta pouco para tudo ficar pronto. Toda obra causa transtornos. Os moradores da região sofreram e os comerciantes passaram por um período difícil. Mas como em toda obra importante, os benefícios superam os sacrifícios. Essa loja é a nossa menina dos olhos. É o nosso ganha-pão, é o nosso sustento, é a nossa aposentadoria. Essa loja é tudo para nós. Irmãs, sócias. E a gente quando começou aqui há 15 anos atrás, a gente estava realmente no meio do nada. Aqui os ônibus passavam, paravam aqui, jogavam água lá dentro da loja e agora a gente tem essa calçada, né, Regina? A notícia quando chegou assim, da Transoceânica, foi um choque primeiro pela questão desse pedaço ficar fechado. Crise, mais obra e na verdade o negócio não foi tão ruim assim, porque durante a obra nossos clientes compareceram. A Transoceânica, ela vai facilitar muito o ir e vir dos moradores. A gente se sente na civilização atualmente, porque a gente quer que o bairro em si se desenvolva, que cresça. E a gente vai ser bom para todos. Os mesmos benefícios que a Regina e a Cristina já estão sentindo, também serão levados aos comerciantes do trecho entre o DPO e o CISP, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, que acabou de ser reaberto. Bom dia, tudo bom, Juliana? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Os filhos, tudo bom? Tudo bem. São quantos? Dois meninos. Um fica no Almeida, Áurea Trindade e Pimentel. E em Taipu, não é isso? Correto. Ele fica de manhã à tarde. Ele fica integral. Você sabe que eu já fiz 18 creches, né? Mas foi importante também para você, né? Eu consegui trabalhar. Melhorou a renda familiar. Você trabalha onde? Lá no Fonseca. Eu pego dois ônibus para chegar até lá. Eu faço um trajeto muito maior que se eu viesse por aqui. Então você imagina o que é sair do Engenho do Mato e chegar a Charitas em menos de 15, 20 minutos. É uma mudança profunda na vida das pessoas, né? A gente está aqui na rótula do Cafubá, quase na saída do túnel para a região oceânica. Quando chegarem aqui, ônibus e carros vão seguir em pistas diferentes. Os ônibus seguem exclusivamente para a Estrada Francisco da Cruz Nunes, onde há também uma pista auxiliar para carros em cada sentido. Elas vão servir para acessar o comércio local e para que os moradores dessa região possam entrar e sair de suas casas. Já o fluxo dos carros segue pela Avenida 7, como um binário, com duas pistas exclusivas em cada sentido. Eu quero te levar lá na obra do túnel para você conhecer. Você já foi lá, não? Não, não fui ainda. Então vamos lá? Vamos lá. Vão ser duas faixas de veículo, a faixa do corredor de ônibus e uma ciclovia. O que a população da região oceânica vai ganhar com esse túnel? Exatamente. É, não tem preço. O futuro de Niterói vai ser muito melhor do que o presente e o passado recente. Com certeza, sim. E a gente espera por isso. Colinda. Colinda, né? E aqui é uma estação de integração do BHS. E essa estação, ela se integra à estação de Charitas. Por outro lado, aqui vai ser um ponto de integração do BHS com o BRS. O BRS é um corredor exclusivo de transporte que vai de Charitas até o centro de Niterói. Da mesma forma, a gente vai ter um terminal de integração do Largo da Batalha até o centro de Niterói. De maneira que nem todo mundo que for ao centro vai precisar vir às Charitas. E com a conclusão da Transoceânica 2017, Niterói vai ser ainda melhor. Adorei. Nós vamos seguir em frente. Além de concluir a Transoceânica e implantar o BHS, vamos ter uma saúde ainda melhor. Com o centro de diagnóstico por imagem, o remédio em casa e a nova maternidade aos irarreis. Vamos ter mais segurança com mil guardas municipais, mais câmeras, portais de vigilância nas entradas da cidade e iluminação pública com LED. Vamos ter mais educação com 20 escolas funcionando em horário integral, com 5 refeições diárias. E é para continuar construindo uma Niterói cada vez melhor e com qualidade de vida para todos, que eu peço o seu voto de confiança nesse domingo. Confiança no trabalho que foi feito até aqui. Confiança de que vamos realizar tudo o que precisa ser feito. Confiança de que vamos seguir em frente. Juntos, por Niterói. Muito obrigado. Pode olhar como está diferente o nosso ambiente. Arte é sem mente. Cultura pra gente sempre. 43 é Rodrigo Neves com a gente. Pra seguir em frente, Niterói vai ganhar novamente. Niterói vai ganhar novamente.